E ele fica nervoso, velho, velho. Fico óbvio, tomar um tabefe na cara. Que medo é esse, tomar um tabefe na cara? Não ia encostar também, não ia achar mesmo. Depende da hora, o tabefe é muito. Sabe o que você devia fazer? Vem cá. É... Como quem não quer nada? Sai pra jantar os dois. Bel, o jantar você aceita aí? Não, sozinha não. Creme de galinha! Eu vou com vocês, então. Tem creme de galinha! Tem creme de galinha pra jantar! Eita... É... Rabada, pô. Rabada, é. Rabada! Você falou ontem, pô. Rabada, fazer uma rabada. Eu faço rabada, cara. Você faz um rabada? É verdade, eu faço rabada. A parte de fazer rabada é verdade. Vai dar rabada no ar! Eita, caralho! Faço rabada. Olha a boca, tô aí. Explica, velho, o que quer dizer faço? Tem alguém mais broxando que você. Tira um. Não, graças a Deus. Vamos embora. Ai, meu Deus. Mas não vai ter que pegar a tua boca. Se fosse o Fábio Júnior, já tinha comido. Ah, vou falar, velho. Fábio Júnior chegava e dizia assim, ó. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero estar com você. Tchau, tchau.